A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso realmente não é divertido Objetivo Procurar pelos outros Não, na verdade, missão Procurar pelos outros Objetivo Entrar na mina No escritório da mina, eu acho Como faz pra eu ver os objetivos? É, no escritório de mineração Eu tenho que entrar Tá, lembrando O jogo é bem escuro Pelo menos nesse começo Nesses começos aqui Não dá pra enxergar muito bem, né? É bem escuro mesmo Mas eu espero entrar Num lugar mais iluminado Quando eu chegar Não, pare! Meu Deus! Olha essa voz É a bruxonilda, velho Matou o cara, velho É igual que cada um Foi parado num lugar, né? Eles saíram correndo Aquela hora lá e... Esse cara aí era normal? Ele morreu e virou esse bicho? Eu acho? Eu não sei É, que ele virou, obviamente Agora, se ele era normal Antes, eu não sei Ah, ele só quer brincar Isso, espirra mesmo, idiota Que ótima hora, Sam Ótima Ótima hora mesmo pra espirrar Sistema de alerta Quando você se aproximar de um inimigo Um sinal de áudio e vibração Vai alertá-los da presença deles, né? Tá, então meu contor está vibrando Vocês não sentem, obviamente Se vocês quiserem Vocês podem pegar algo que vibra aí E botar na mão o celular Né? Tudo bem Tá, eu tenho que passar pelo chibito Sem ser visto Mano, isso daqui está muito sensível Deixa eu ver se eu consigo Não tem menu, é sério, jogo? Não tem menu, não Não tem opção? Ah, tem sim, aqui Calma aí Deixa eu ver que a sensibilidade está muito Cadê sensibilidade nisso? Não tem sensibilidade, é sério? Câmera, normal Não, sim, eu quero normal Captions É, não tem sensibilidade É sério? Caramba Fiquei possesso, hein? Bom, vou ter que ir assim mesmo Vou pra cá pra ver o que tem Tem nada, mano Tem uma porta abandonada Bacana Cadê o cara? O cara tá ali, velho Batendo Como que eu vou Não, não, não Soco não Tem como eu entrar em um modo de Ah, tá Bola Ficando quieto Você pode amenizar os sons Das suas pegadas Agachando, né? Tornando mais fácil Passar por chibito Sem ser detectado Fique nas sombras Encontre uma rota segura Ao redor de chibito Tá, eu preciso de uma rota segura Ao redor de chibito Vou passar por trás Aqui, então Será que foi? O que é isso? Eu me sinto ótimo Isso, chibito Isso, chibito Passei pelo chibito Pau no cu do chibito Ai, caralho Novo objetivo Encontrar uma arma Pressione X perto de um item Para pegar Pegue o cano de metal Que tá saindo da parede Aqui do lado Tá, isso aqui, né? Peguei Ah, beleza Eu tô ainda no começo E tá ensinando, né? Algumas armas não podem ser usadas Por certos personagens Eles não vão nem conseguir pegá-las Lutando o chibito desarmado É uma boa maneira de se matar, né? Se você Encontrar um desses bichos Rapidamente encontre uma arma Para se defender Tá bom Nossa, mas é muito escuro Podia ser um pouquinho mais claro, né? Ai, tem mais bicho Você pode atacar Pressionando o quadrado R1 Segure para iniciar Um ataque mais poderoso Tá E você pode fazer Um ataque surpresa Não Ah, tá Eu posso dar mais dano Por trás Tá bom Então vou chegar por trás Aqui na moral Desse bicho aqui Que não é o chibito Não sei quem é Mas eu vou meter porrada Nessa porra aqui Nossa Na cabeça Matei? Não matei Mas vixi Arrebentei Não matei, velho Você me fez fazer isso Com certeza Pressione para Handle Seekle O que que é isso? Ah, pra eu pegar o negócio Eu vou com isso daqui Que é uma picareta Parece dar mais dano, hein? Pra onde que eu tô indo aqui? Ah, aqui é o chibito, caralho Eu não vou pra cima do chibito Deixa o chibito lá Né? Chibito é gente boa, velho Nunca me fez mal Tá, eu preciso encontrar O escritório das minas, né? O que que tem aqui pra eu pegar, será? Tô num lugar bem macabrinho, hein? É, tem nada aqui Tem escuridão Mas se bem que de verdade Na vida real Um lugar sem luz É bem escuro mesmo Você não enxerga nada, né? Pra quem já esteve aí na Uma floresta no ombreio total Pra quem tem sítio, né? Melhor falando É escuro pra caçamba mesmo Não dá pra enxergar nada Bom, então não é pra cá Opa Ah não, não quero cano de metal não Pra onde que eu tenho que ir, então? Cacete, não é pra cá É pra lá Pra cá, né? Eu vi que tinha um lugar pra vir É aqui mesmo, não? Ah, legal Não tem como eu vir pra cá Será que eu tenho que matar O humano chibito? Ou tenho que ligar? Ah, parece que tem um painel aqui Dá pra eu apertar isso? Não dá pra apertar isso Bom, já tô perdido no jogo Assim que começa bem, né? Não tem porta nisso Será que eu tenho que ir pro chibito? Aquele, esse idiota no escala Aqui eu agacho Aqui é o chibito, né? Eu vou matar o chibito, velho Vai que precisa matar o chibito Vai que eu preciso, né? Fazer esses trens andarem Vamos, eu vou pôr na lombra Não matei? Hein, chibito Filha da puta Caralho Se fudeu Matei o chibito Ó, aqui tá mais claro Aqui tá bem claro Não dá pra eu ligar isso Tem uns carrinhos aqui Dá pra eu empurrar? Não dá pra eu empurrar Ah, cacete Eu já tô perdido no jogo, mano É sempre assim, é incrível Me perco em tudo quanto é jogo Pode ser o jogo mais fácil do mundo Mas eu me perco E pra que é sem iluminação Ainda piora a minha situação 100% Tem essa casa Será que não tem nada aqui mesmo, Alan? Tem certeza que não tem nada aqui Tem um rádio É, não tem nada Será que eu vou ter que cortar o vídeo Até eu descobrir o que eu faço? Dá pra eu ligar isso daqui Essa máquina? Agora que eu vi que eu subi no carrinho Só Deus sabe como eu subi no carrinho Pensei que fosse pra vir pra cá Eu acho que eu tenho que ligar Fazer os carrinhos virem pra cá Mas não sei ligar eles Meu Deus do céu Tô muito perdidão Uma mina aqui Não consigo fazer nada Triângulo É, gente Eu vou ver o que eu faço aqui então, viu? Daí eu corto o vídeo Porque eu tô perdidão Parece que tem algo atrás dessa casa Mas eu não tenho certeza Será que dá pra eu entrar na casa? Ah, mano Tinha uma porta na porra da casa É sério? Puta que pariu Eu posso quebrar fechaduras Dando soco Nossa, eu brisei, velho Desculpa, gente Não vai acontecer de novo, tá? Tá Aqui é o escritório, então Nossa, demorei meia hora Pra achar que tinha uma porta, velho Como é que eu ia saber Que era uma porta? Não parece uma porta Que susto, porra Beleza Missão completa Tomar um soco na cabeça Concluído Ótimo Muito bom Vou até tomar um gole de café Beleza Uma cachoeirazinha Ah, uau Ah, não O que aconteceu? Eu estava imaginando coisas Foi o moleque que tomou tiro, né? Novamente tudo escuro Sem enxergar nada Adoro E o rio é de sangue, hein? Ih, cacete Droga E agora Caralho Que porra é essa? Você está bem? Você 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 é um deles Espere Ah, beleza O capuz dela na verdade Era uma coisa que cura Por quê? Que ferida terrível Você consegue andar? É perigoso sozinho Deixe-me levá-lo para um lugar seguro Estou bem Ele falou É legal É legal O cara estava correndo até agora Ela perguntou Você consegue caminhar? Howard Wright É o menino, né? É o estudante O objetivo da missão Fugir Para Karuari Com a mana Ah, com a minha brother Eu encontrei minha irmã Aqui com a minha mana Você também tem um dom muito especial Foi da Psyjacking É uma habilidade especial Que Permite você Enxergar pelos olhos do Shibito E outras pessoas Shibito Pelo que eu vi São as pessoas daí, né? As pessoas infectadas Não sei É também Uma maneira importante Descobrir dicas Em como prosseguir Através do jogo Siga as instruções Diga no canto direito Para Ir na visão da Amanda Tá bom L2 Eu entro no Psyjack mode Ah O que que isso faz? Ah Consigo ver Marca vermelha É Shibito Marca Verde É humana Ah Olha Consigo ver Através do olhos deles Ah Estou vendo ela Eu consigo dar Lock Cadê a Amanda Amanda Aí Lock Você consegue se mover Enquanto estiver nessa visão De outra pessoa Ah tá Tá bom Então Eu consigo Ah Mas eu não vou ficar andando com isso O Dom deve ficar seguro Eu não li o resto Porque eu sou um bosta Eu não vou ficar andando com isso não Até porque o FPS do jogo Cai pra Eu não tenho arma E tem Shibito aqui Deixa eu vazar daqui Eu preciso de uma arma Deixa eu entrar bola né Pelo menos aqui tá mais claro Nós devemos nos mover né Continuar andando Tá bom a mana Você é minha mana Então é nóis Dá pra olhar aqui não Tá Ah entrei em um lugar sem saída Muito bom Será que foi tão sem saída assim? Preciso de uma arma só né De uma ótima Por favor me siga Tá bom Caralho a mina é Parkour Como eu subo Obrigado Ah legal E agora Eu tenho que pular Como pula Ah ele pula sozinho Não precisa fazer nada Ai caralho que susto Cacete Sempre dá dessas Você está machucado Alguém está vindo Você deve se esconder Ai meu Deus Ai caralho Ai caralho Onde eu vou me esconder Porra Ai não 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 quero me esconder Toma soco na cara Velha do caralho Não vou Vai Vai mexe o controle Eu morri Mas não tenho que levantar Como eu me levanto Eu estou morto mesmo Missão falhada Puta que pariu Como é que eu ia saber Que uma velha ia brotar dali Velho Porra você tem que se esconder Onde eu vou me esconder Fugir para Karuari Com a mana Alguém está vindo Ai cara De novo A menina está atrás de mim Caralho Eu odeio essa visão Sobe Ai meu Deus Sobe de trás de mim Velha está montando um cavalinho Filha da puta Vai montar na puta que pariu Monta na piroca Oi Onde eu vou me esconder Ai meu Deus Sai daqui pela janela Sai pela janela Isso Isso Onde eu estou indo Não sei mano Estou pulando tudo que tem direito aqui Puta que pariu Me joguei Eu sou o Naldo Me jogue Me jogue e vem Está até uma velha Me seguindo Ai caralho A mana está aqui Ai beleza A mana Vamos E aí a mana O que eu faço Está tudo inundado Aqui Consegui fugir É isso Ah não Tem um brother ali Para onde é o Karuaru Para onde eu vou Para Karuaru aqui Não é para cá Pelo menos dá para eu entrar aqui Creio eu Mano eu preciso de uma arma Pega qualquer coisa Que tiver aí Mete bala Deixa eu entrar no modo Sightjack Tá aqui É O Karuaru Aqui não é nada Aqui é um cara Abrindo Esse cara é meio doentão Ah Tá Bacana Ali é um humano A impressão minha É verde Tem um cara Bem aqui na frente Eu vou dar lock Nisso Porque ele está Bem para cá Aí pelo menos Eu sei Olha Ele está para cá Ele está batendo ali Eu vou passar por trás dele Ou não Pensei que ele estivesse aqui Ah está ali Eu acho que alguém me viu Eu acho que tem alguém Atrás de mim Vamos bater uma aposta Ai cara Tem uma véia Mano Essas véia do caralho Vai se fuder Não se faz mais véia Como antigamente Ou minha caceta Não estou enxergando É porra nenhuma Por que eu entrei aqui Se tinha uma véia aqui Ai meu santo cristo Onde você está indo Alan Ai meu Deus Que susto Ai mais uma véia Cacete Essas véia da porra Corre Alan Isso Sobe aí mano Não sei onde eu estou indo Mas está valendo a pena Nossa eu consegui Tem uma arma aqui Seria uma ótima Ah tem uma véia no andar de baixo Eu acho que tem alguém subindo aqui Tá para onde que é meu objetivo Eu tenho um mapa Tem um mapa eu tenho né Só não sei usar Tá onde é que é Fuge para Karuaru com a Amanda Tá onde é que é o Karuaru Cemitério Road to Hirasaki Caminho para Hirasaki Hum tá Tem uma escada para subir para lá Cemitério Bom Talvez eu tenha que cortar o vídeo Até eu descobrir onde é que é o caminho para Kirasaki Mentira Eu não sei o nome do lugar mas Vou ligar o Mano eu não quero ficar vendo velho Sai disso Tem uma mina atrás de mim Talvez a gente possa usar aquele sinal Que sinal Em modo de primeira pessoa Você pode entrar em modo de primeira pessoa Estou segurando o R2 Tá Como é que eu entro E tem alguma mina me perseguindo Ô amiga Tem como você me ajudar Tem uma véia atrás de mim aqui Vou tentar meter soco Ah ela me bate Eu estou Soco na cara da véia Vem véia Isso Dois Dois Mais um Isso Isso Ela me acertou Como assim Isso Mais um Meti Mais um Ela defendeu Essa vagabunda Ela defendeu Ela defendeu Mano a véia não morre A véia Aguenta Aguenta tapa aqui Sai véia do caralho Mano a véia não morre Eu preciso de uma arma Urgente Ah mano desiste dessa véia Na moral Eu quero subir na placa ali Como eu subo é por aqui Não é por aqui Porque agora eu estou sendo perseguido Por dois Minha caspita da avó Que larga E agora eu não tenho arma E agora eu não tenho arma Ou seja Eu estou na bosta maior E essa idiota Fica aí parada Beijando a pôr do amuleto Onde eu vou arranjar uma arma Mano aqui poderia ter uma arma né Ei quem é isso Quem é Amigo não sou eu Homem me solta Filha da puta Tá difícil Opa Será que é por aqui Será que é por aqui Ai consegui É por aqui Isso Eu quero que se foda a mana Mano Ela que arranja um mano dela Eu não sou mais brother Ela já tá aqui Aqui Ela é teleporte Tá bom mano Vamos então Tá eu pensei que fosse por aqui Ô idiota Você me enganou Ai meu Deus A mina me enganou forte velho Ela falou por aqui Não era por aqui coisa nenhuma Agora eu tô tentando subir ali Igual um idiota Mano era por ali velho Eu vou voltar pra cá Pra cá né Era aqui Isso Pra cá E os caras tão tudo aqui velho Eu sou um bosta né Ela falou que a gente pode usar aquela placa Eu não sei pra que Que eu quero usar aquela placa Eu vou pra cá Vou pro lado contrário Ai meu Deus Tá A mina tá apanhando aqui velho Vai velho Mata Mata Ah eu tenho que correr Corre Não vou ficar aqui nem fudendo Vamos Amanda Amanda quer dizer que Amanda Consegui Missão concluída Já era Tchau.